A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 3 versículos 13 a 19 Naquele tempo Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e foram até ele. Então Jesus designou doze para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios Designou pois os doze Simão a quem deu o nome de Pedro Tiago e João filhos de Zebedeu aos quais deu o nome de Boanerges que quer dizer filhos do trovão André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago filho de Alfeu Tadeu, Simão Cananeu e Judas Iscariotes aquele que depois o traiu Caríssimo irmão, caríssima irmã uma expressão muito simpática do Evangelho Chamou aqueles que ele quis Ingenuamente alguém poderia dizer Mas então ele desprezou os outros? Existe uma palavra muito importante chamada vocação Só nosso Senhor é capaz de chamar as pessoas Cada uma com as suas características Dar uma tarefa, uma missão A todas elas Porque não existe cristão sem vocação Sem desprezar os outros Ele escolhe os que quer Para fazer aquilo que é importante Segundo as capacidades A disposição, a prontidão De cada uma das pessoas É de verdade maravilhoso Porque nós Às vezes escolhemos Desprezando os outros Deus não faz assim Deus escolhe Valorizando a todos E dando a todos nós As oportunidades de serviço E de crescimento Em sua igreja É palavra de vida eterna Amém